Quando você vai construir uma casa, tem que decidir. Ou ela será de madeira, de alvenaria ou de isopor. Hã? Não, não, eu não errei o texto. Esse é o modo de construção que está se tornando cada vez mais comum nessa praia de Balneário Gaivota, no sul do estado. É uma obra com um sistema construtivo inovador, né? Que ao invés da técnica de alvenaria tradicional, a gente utiliza os painéis monolíticos em EPS. De acordo com o proprietário, a casa tem várias vantagens. E esse conjunto de qualidades despertou a sua atenção. Vendo a subida do material agora, a gente viu que é uma casa, principalmente para a praia, é uma casa térmica, é uma casa que não tem umidade. A gente está morando há dois anos na praia, a gente vê como que sofre bastante com esse tipo de situações que a maresia por si só traz, né? Alguns meses se passaram e estamos em outubro de 2022. Decidimos voltar até o local para ver como está ficando a casa. Conversamos com Augusto, mestre de obras, que fez esse formato pela primeira vez. De princípio, a gente fica meio assustado, né? Porque é uma coisa nova, a gente nunca trabalhou com isso, achou que não ia... A gente estava fazendo meio sem ter certeza, né? Depois eu tive o treinamento com a Deys, daí a gente pegou bem a manha. É bom de trabalhar, sabe? Para montar é bem rápido, é prático, né? Não faz tanta sujeira, uma obra mais limpa, então é bom trabalhar com o isopor. O sistema construtivo monolítico, com painéis EPS, ele, em primeiro lugar, a maior vantagem é a rapidez da montagem do sistema, né? E é uma obra inteligente, porque tu passa toda a parte dos encanamentos, a parte hidráulica, conduítes elétricos, sistema de ar-condicionado, tudo que estiver envolvido, embutido nas paredes, já se passa logo no início da montagem e vai se abrindo o isopor com soprador térmico, então não tem quebradeira, é uma obra inteligente, porque assim que tu tem toda a montagem da parte elétrica, hidráulica, tu começa a aplicar o reboco projetado. Fora a obra depois de pronta, que ela te dá todo o conforto térmico e acústico. Fresquinha no verão, pelo conforto térmico que o isopor te dá, e quentinha no inverno, né? E tu tem muita economia de energia também, porque tu liga o ar-condicionado e tu desliga ele em questão de uma hora, tu já pode desligar ele, porque ele mantém a temperatura. O objetivo da Praia Lagoa Cortada é o desenvolvimento urbano em harmonia com o homem e a natureza. Então, a casa autossustentável vem muito a ver com o objetivo da própria Praia Lagoa Cortada, né? Que é a harmonia da natureza com o homem. Então, a casa autossustentável, ela é totalmente ecologicamente correta, aproveitando a água da chuva, aproveitando a energia solar, é feita uma cisterna, que toda a água da chuva cai dentro dessa cisterna e é usada para os jardins, para lavar carro, para os banheiros, né? Além de ser uma obra limpa, que não tem quase nada de desperdícios. As outras casas poluem muito, né? Sobra muito resto de cimento, tijolo, pedra, vai juntando tudo e fica uma poeira grande, um resto de material muito grande. Essa não é, essa é uma obra totalmente limpa, né? Que não vai quase nada fora. Que não vai quase nada.